Você já imaginou a emoção de passar por um longo e desafiador processo para se tornar mãe? Decimara, Tamires enfrentaram diversas tentativas, mas elas não desistiram não. Após vertilização in vitro, a alegria se multiplicou, gêmeos estavam a caminho, a gravidez foi complicada, teve sustos, repouso absoluto, mas no fim, João e Davi José, João Alcira e Davi José nasceram saudáveis, o amor perseverou e hoje elas estão realizadas por construir uma família. Para nos contar melhor sobre essa história, a gente conversa com essas duas mamães, Decimara e a Tamires, que estão aqui com a gente nesse café da tarde do Vermais. Boa tarde, bem-vindas! Boa tarde, a gente que agradece o convite. Para a gente falar dessa maternidade desafiadora que vocês tiveram, vocês estão juntas há quanto tempo? Nove anos. Nove anos. E quando vocês estiveram juntas, Decimara, já pensaram, queremos filhos? Sim, desde o começo. E aí, como foi esse processo pela busca dos filhos? É todo um acompanhamento, buscar os melhores médicos, a gente pesquisou bastante para achar o melhor profissional, porque a gente queria, digamos, a gente sempre fala, engravidar, mas ir para casa com os filhos, então é todo um processo, daí é onde é que a gente achou uma clínica e daí a gente começou o processo de exame, estudo, né? Daí, como eu tenho uma idade um pouquinho a mais, daí a gente decidiu optar pelos óvulos da Mara, né? Que eram mais jovens, né? A Mara tem uma idade. Hoje, hoje eu estou com 29. 29 anos. E você hoje também... 35. Com 35. Não é uma idade muito avançada, não, como ela estava falando. Mas aí, na hora, então, de realizar esse sonho, vocês fizeram juntas isso. Os óvulos da Jessi Mária e você fez a gestação, né? Dos gêmeos, né? Dos gêmeos. Do João e do Davi, que estão com que idade? Um ano e onze. Um ano e onze. A gente está até acompanhando imagens aí do barrigão da Tamires. Tamires, vocês são de Luiz Alves, né? Sim. Preferem suco ou um café com leite ou o que vocês preferem? Suco. Suco? Vou pegar um suco pra vocês. E aí, vocês são de Luiz Alves e encontraram a fertilização in vitro em qual cidade? Aqui em Blumenau. Aqui em Blumenau foi feita, então, a fertilização in vitro. Isso. E aí, a gravidez, ela foi de sustos por o quê? O que aconteceu, Tamires? Logo no começo, ali nas seis semanas, já teve muito sangramento. Daí foi um susto, onde o médico... Nossa, quando tem sangramento na gestação, a gente já se apavora, né? E foi muito, sabe? Daí, ali, a gente só deixou na mão de Deus, né? Daí, a gente foi pro hospital e até mesmo no momento, a gente não sabia que eram gêmeos. A gente sabia que estávamos grávidas. E aí, não sabia que eram dois, né? Não. Daí, lá na hora da alteração, a gente sempre esperava o que vai acontecer. E como era época de pandemia, eu entrei tudo sozinha. Daí, a Mara ficou na recepção, né? Sim. Daí, lá, a menina fazendo alteração, ela começou a escutar um coraçãozinho. Ela disse, meu, mãe, está tudo certo, seu coraçãozinho está batendo. Vamos ver o outro agora. Eu, outro? Como assim? Ela, assim, você não sabia? Eu disse, não. Ela disse, sim, mãe, são gêmeos. Daí, depois que estava os dois coraçãozinhos, ela disse, tudo perfeito. Ela disse, né? E emocionalmente, assim, Dias e Mara, como que foi, né? Porque quantos casais que a gente tem de mulheres e que querem realizar o sonho da maternidade? Vocês conversavam muito entre vocês? Conversavam com outros casais de mulheres? A gente conversava bastante. A gente foi atrás também de ajuda à família. Também deu um maior apoio pra gente. A gente sempre, eles sempre carregando a gente, né? Questões psicológicas também, a gente foi atrás e a fé, né? A gente foi na mão de Deus, né? Ele deu o chão e a gente só foi caminhando, entendeu? Esse que foi o nosso maior forte, né? E hoje, como que vocês fazem a construção dessa família, Tamires? Quando vocês falam com o João, quando falam, né, com os seus meninos, como que vocês levam essa mensagem pra eles do amor, de não desistir? Porque vocês foram muito perseverantes, né? Sim. É, assim, até o nascimento, assim, foram muitos obstáculos, né? Como com 26 semanas rompeu minha bolsa, aí eu fiquei em repouso absoluto até nascer. Quer dizer, 26 semanas é muito cedo, né? Muito cedo pra nascer. A gente sabe a gestação, olha, a gente tá vendo aí o Davi e o João. Então, assim, vai até 40 semanas, 42 muitas vezes. Então, de 26 semanas em diante, você já teve que ter esse cuidado repouso absoluto. Absoluto. Porque corria riscos, né? Sim. E aí, ai, que lindos, olha só, esse ensaio tá demais, né? É, eu tive que tomar injeções por causa da trombose. Ah, então, olha, essa é uma foto bem simbólica, né, Tamiris? Quantas injeções foram? Mais de 200. Mais de 200, pra eles estarem, assim, fortes. Eles fizeram aniversário quando? Vão fazer. Vão fazer? Dia 3, agora, em junho. 3 de junho? Uhum. 3 de junho, aí eles fazem dois aninhos. Dois aninhos. Dois aninhos. E eles nasceram saudáveis, embora com pouco peso. Isso. Mas eles foram ganhando peso, então. Sim, mas muito saudáveis, foram pro quarto junto com a gente, assim, isso foi uma benção. A gente tinha a probabilidade de ficar na incubadora e tal, e não. Eles nasceram com 35, né? 35 semanas e ficaram bem fortinhos. Dá pra ver, a gente tá vendo as fotos aí, que eles estão fortes e saudáveis. E qual que é a mensagem que a gente pode deixar, Tamiris, Jessimara, pra casais que estão aí na mesma situação, querendo filhos, enfrentando desafios? E assim, ó, obstáculos sempre vão ter, mas a gente não pode desistir. Porque a gente teve muitos. E se a gente tivesse desistido, a gente não teria os nossos filhos hoje. Então, assim, ó, perseverança, pé no chão, fé, que dá certo. Assim, às vezes tá numa situação complicada, aquela situação vai passar. E daí tem a fé que ela vai dar certo. Só, o que que eu digo, é pensamento positivo. Quando eu engravidei, eu e a Mária, a gente pensava neles ali em casa já. Porque isso atrai muita coisa boa. Você imaginar já o que vai acontecer. Imaginar eles ali junto com vocês. Isso, a gente sempre imaginava eles brincando, eles no berço, eles no nosso ladinho. E isso, eu acho que foi uma coisa muito boa pra gente durante todo esse processo, sabe? Davi e João estão, assim, a todo vapor. A gente nem trouxe eles aqui, porque... Vocês acham que eles iam correr demais aqui pelo nosso estúdio? Eu, eu e eu, Mara. Estão agitados. São bem agitados. A gente preserva estar o tempo todo com eles, acompanhando sempre com rotinas. Não é fácil, dois, né? Sempre mantendo uma rotina que a gente tem. E mantendo sempre junto, acompanhando cada evolução deles, é o que a gente preserva. Sempre estar nos momentos bons com eles. Maternidade é única e nesse momento é dupla, né? Sim, é dupla. São duas mães com muito amor pra dar, né? E é claro que a gente quer presentear vocês também, por vocês terem vindo aqui no nosso ver mais especial e mostrar que a gente não deve desistir, né? Então, uma caneca pra você, Tamiris. Uma canequinha pra você também, Gessimara. Um presente da Karsten, que como um toque de mãe, né? É também esse toque de qualidade que o pessoal proporciona aí pra gente. Vocês são aqui de Luiz Alves, então conhecem a região, sabem de tudo que tem por aqui. Vamos ainda tomar um café com calma, depois do programa, porque essa mesa posta tá pedindo esse café, Tamiris. Muito obrigada pela presença. Parabéns pelos filhos. Parabéns por essa maternidade que deu certo de duas mamães aí, com muito amor pra dar pro Davi e pro João, né? Exatamente. Obrigada também, Gessimara. Obrigada a você. Feliz Dia das Mães pra vocês, pra todas as mamães que estão acompanhando aí o nosso Ver Mais e que, porventura, estão aí na mesma situação, né? Coragem, como diz a Tamiris. Tem que acreditar que vai dar certo um dia o sonho da maternidade. Não importa a forma ou como, mas o amor de mãe sempre vai existir. Não importa a forma ou como, mas o amor de mãe sempre vai existir. Coragem, como diz a Tamiris.